Fala meus amigos e minhas amigas, estamos juntos aí pra mais um vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, passe lá na Centauro e usa o cupom DONATI, D-O-N-A-T-I, beleza? Amigos, estava aqui entre as Olimpíadas e acompanhando as redes sociais, vendo a corneta comendo solta aí da nossa torcida e mano, você sabe que as críticas elas são de acordo com o que a gente pensa, né? Então eu tenho um nível de crítica e eu tenho as minhas ideias, elas podem bater com as suas ou não e aí algo que a gente vê, a gente vai interpretar de acordo com o que a gente acredita 90% das críticas que eu tenho visto são válidas, mano, e tem que dar razão pra torcida porque são reclamações contínuas, né? Coisas que a gente já vem falando há muito tempo muito tempo, né? Só que aí você comenta aqui, o cara fala você que é o bom então, né? Você devia estar no lugar do Abel, você que é o foda quantos títulos você ganhou? Nenhuma, e eu não tenho conhecimento pra estar no lugar do Abel não nem sei como se dá um treino de futebol só que eu não sou burro, eu tenho assistido aos jogos eu acompanho o Palmeiras desde os meus, sei lá, desde 98, desde 98 eu acompanho aí o Palmeiras já vi muita coisa, futebol é minha vida, não sou treinador não não sou inteligente, não sei falar bonito, que tem cara que também vai falar de futebol na imprensa, né? Ele abre a boca e parece que ele tá cuspindo diamantes, né? Fala bonito, fala de estratégia, fala de tática, fala de não sei o que eu sou mais simples, eu falo do que eu vejo então eu não tenho pretensão nenhuma de ser o mais inteligente, de ser o cara que sabe das coisas não, eu só falo o que eu vejo e já faz um tempo que a gente tem falado algumas coisas aí, de algumas teimosias do Abel agora não adianta ficar bravo com o Gabriel Menino o cara entra todo jogo, mano? todo jogo o cara entra? aí ele faz um jogo bom, ele faz um gol, ele corre, ele dá passe, não sei o que aí ele já garante mais 10 jogos entrando, mais dois como titular, e aí é uma tirissa preguiçoso, descompromissado brincalhão, né? Tem menino até no nome, é o Gabriel Moleque, né? é o da resenha, é o cara da resenha, né? todo vídeo ele tá lá fazendo piada, não sei o que tá lá, o próprio Rios também tava falando pra vocês, na Copa América todo mundo, é, tem que tirar o Zé bunda gorda, é o Rios, o Rios é o foda o Rios é não sei o que, mas vocês esquecem que quando o Rios tava aqui também, ele oscilava pra caramba e não estou falando que o Rios é ruim bom jogador, muito promissor quando tava aqui no Palmeiras, esse ano ainda inclusive, antes da Copa América, teve um início de ano muito bom, teve uma oscilação, foi pra Copa América começaram a pintar o cara como se ele fosse o Rincon, e não é também, calma, não é também o Rincon e voltou jogando mal, hein? Voltou numa preguiça lascada, teve folga descansou, ficou com a família e voltou numa preguiça lascada o Abel reclamou dele também, vamos ver se o Rios, o Rios já tem esperança o Rios eu acho que tem que jogar assim não sei se, não colocaria como titular meu titular ainda é o Zé Rafael, mas o Rios tem que jogar que é bom jogador, tem que tomar um puxão de orelha, tem que tomar um tapão na cabeça pra ficar esperto, vale a pena você puxar a orelha do jogador como o Rios do Gabriel Menino não adianta mais até quando vai ficar puxando a orelha dele o Palmeiras se livrou de todos os jogadores descompromissados, né? o Gabriel Menino recebeu chances, recebeu oportunidades foi afastado no Mundial, vocês esqueceram, né? curtiu lá a poste do Chelsea foi afastado, recebeu oportunidades recebeu chance recebeu várias chamadas de orelha também só que ele continua, o Abel continua dando oportunidade até quando, né? então tem aqueles jogadores que a torcida já reclama e com razão é Rocha é Gabriel Menino é Rony e a torcida tem razão quando reclama, né? complicado então não adianta ficar bravo agora não, viu Abel? é parar de escalar, cara é começar a escalar quem merece e aí vocês acham que, sinceramente, dentro do elenco isso não afeta? pensa no Fabinho, por exemplo será que o Fabinho não se sente um bosta, mano? será que ele só olha no espelho e fala cara, eu devo ser um bosta, mano que eu não consigo jogar nesse time, mano o Fabinho é um volante, pô, nota 6 aí, cara faz o básico não compromete joga bonitinho não tenta ficar dando chapéu no meio campo com o jogo empatado empatando o jogo contra um dos últimos colocados nunca compromete e só quem recebe chance é o sono lento é o sonequinha e o Fabinho não joga, coitado será que ele não fica puto? o Flaco, né toda hora tendo que ir pro banco do Rony também será que ele não fica puto? será que ele não não se sente mal? outros jogadores que recebem tão poucas oportunidades pro Rony continuar em campo ontem foi mais uma delas, né desconfigurou o time inteirinho pra não mexer no Rony será que os caras não ficam putos? será que o Lázaro mano, reveja os melhores momentos tem um lance que o Rony pega uma bola de esquerda chuta lá na puta que pariu e o Lázaro tá do lado dele fazendo assim, ó ele faz um movimento assim com uma força do ódio tipo, aqui filha da puta então será que esses caras não conversam? você joga bola não tô falando se você jogou profissionalmente categoria de base ou não tô falando você que joga bola com seus amigos e tal você não tem aquela conversa que você fala puta, mas esse é ruim, hein, mano que filha da puta cair no time dele é uma merda será que os caras não tem esse papo, não? você acha mesmo que não tem? porra, o Lázaro conversando com o outro ali sei lá cara, ele tava sozinho, mano ao invés dele tocar pra mim ele chutou na lua e o Abel não tira ele vocês lembram da entrevista do Daverson falando que o Rony é o filhinho do Abel? é isso, mano cara eu eu não sou do time fora Abel não, mano eu acredito ainda no trabalho do Abel eu acredito que o time cresce nesses momentos de crise quando a torcida começa a pressionar mais eu acho que a pressão poderia começar a chegar no Allianz também de verdade tá na hora desses caras começarem a ouvir um zum 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 aí também eu entendo a torcida poupar pensando no próximo jogo que é importante, tem uma fase decisiva talvez a ideia é não não gerar mais pressão mas cara, assim, de verdade eu acho que esse time cresce na pressão quando a gente desconfia quando a gente bate quando a gente xinga quem sabe, né? não façam bons jogos aí quem sabe o Abel não consegue arrumar a rota então eu não sou fora Abel não mas ele precisa mudar, bicho ele precisa mudar essas convicções dele urgente essas insistências porque é o que eu falei não adianta agora ficar bravo no vestiário dando bronca se todo mundo tá falando isso já há muito tempo e aí não é só também as insistências com jogadores que não se provam mas também as invenções de moda toda hora é 3 zagueiros muda a forma do time jogar aí dobra lateral aí inventa não sei o que caralho faz a porra do simples põe quem merece jogar nas suas posições e pronto, mano e jogo fácil feijão com arroz sem invenção de moda sem querer ó já vou falar aqui o que eu falei lá no avante palestra se quarta-feira inventar 3 zagueiros contra o Flamengo fazer aquela linha de 5 com o Rocha zagueiro pela direita todo mundo jogando com a bunda enfiada no gol do Everton vai ser aquele Deus nos acudo o jogo inteiro vai ser Deus nos acudo o jogo inteiro então, mano vamos fazer simples vamos confiar no elenco vamos confiar no futebol vamos fazer o básico colocar os jogadores aí nas suas posições e jogar sem medo como foi contra o Botafogo, por exemplo jogou bem como foi contra o próprio Flamengo naquela final de Copa é... Supercopa que foi enfrentar o Flamengo não foi pra se defender é que se for pra se defender inventando linha de 5 rocha de terceiro zagueiro pode esquecer, mano pode não perder mas que vai ser um jogo nojento vai isso eu garanto pra você né então não adianta ficar puto não adianta agora é... querer acordar o que adianta é fazer o básico colocar quem merece jogar né vejo o pessoal falando aí também que o Abel não reclama do Rony né publicamente também me incomoda um pouco o fato ah, se o Dudu perde um gol ele fala se o Flaco perde um gol ele fala o Rony faz um monte de merda da bicicleta num jogo de ridículo daquele ficar dando bicicleta isso o Abel não fala também me incomoda mas é claro que ele não vai falar porque ele sabe que a a... o problema do Rony é culpa do Abel não é do Rony porque o Rony não é vagabundo o Rony não é um jogador mascarado dentro de campo o Rony não é um jogador que não corre ele faz tudo isso ele se mata dentro de campo ele só é ruim só que quem insiste toda hora nele é o treinador que não consegue passar um jogo sem colocar esse cara em campo se ele não tá como titular ele entra no decorrer da partida todo jogo desde não sei quando de 2022 é todo jogo assim recebe chance sendo titular sem merecer fica o jogo inteiro sem produzir nada inclusive sendo contraproducente e quando tá fora entra todo jogo a culpa é de quem? não é do Rony, velho não é do Rony não adianta falar aqui ah, o Rony a culpa não é do Rony vou repetir pra você a culpa não é do Rony ele tá ali porque o treinador coloca é isso, amigos espero que esse chacoalhão esse momento negativo traga algo de positivo de verdade porque ah, mano eu não quero que o ano acabe em agosto não, cara eu quero que esse elenco se prove eu quero que a gente acerte o tom eu quero que a gente melhore eu quero que a gente avance nas competições eu quero ver esse time ser campeão de mais alguma coisa ainda de verdade acredito que possa ser possível mas tem que acordar o Abel tem que voltar a ser o Abel que faz o simples que bota os caras pra jogar e acabou sem picuinha sem palhaçada sem panelinha sem invenção de moda que esse Abel inventor que o pessoal fala que é Pardal o Pardal não é não é uma ofensa na verdade o Pardal é um personagem o professor Pardal era um personagem que ficava fazendo invenções mirabolantes que não davam certo é daí que vem esse negócio de ser o professor Pardal esse Abel que fica fazendo invenção mirabolante esse Abel não serve não não serve o Abel bom é o Abel que faz feijão com arroz bem feito esse é o Abel bom tem aquela frase do Leonardo da Vinci a sofisticação a simplicidade é o último grau de sofisticação valeu amigos falou abraço